A exibição de Dino Fury já terminou em vários países do mundo, né, a gente tá tendo aí passando no Brasil, tá terminando nos Estados Unidos, mas em outros lugares a temporada já acabou, a gente já revisou tudo aqui, não foi, Ana? Tem tudo aqui no canal, inclusive se você estiver assistindo atualmente aqui no Brasil, você assiste e vem aqui no canal para poder ver tudo que a gente comentou daquele episódio. E aí, Ana, o pessoal perguntou, vocês vão falar sobre o que vocês acham que pode rolar na segunda temporada e tal, expectativas? Assim, galera, tá um pouco cedo ainda para comentar o que a gente espera da segunda temporada, porque não saiu nada concreto ainda, um tease, uma sinopse, mas a gente pode compilar o que a gente comentou nos vídeos de review no vídeo de hoje, né, Ana? Exato, as teorias que a gente foi tecendo ao longo dos reviews da temporada, a gente vai trazer tudo hoje aqui para um vídeo só, para ficar mais claro e ver depois, se a gente voltar apenas nesse vídeo, ver o que foi que a gente acertou, o que foi que a gente errou. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Dino Fury aqui no canal, para a alegria de vocês. Se você chegou por conta da exibição na TV Cultura do Cartoon Network, se inscreve aqui no canal, tá? Lembrando que na Cartoon, no Cartoon passa toda sexta-feira, às 7h25 da manhã, com reprise ao sábado, às 9h da manhã. E na Cultura, Ana? De segunda a sexta, às 5h30, não percam. Exatamente, então tem lugar para você ver Dino Fury, não tem desculpa dessa vez para não acompanhar a temporada. Mas aí, Ana, Dino Fury terminou com um gancho bem bacana, eu acho que foi uma temporada, a gente já comentou aqui várias vezes, de altíssimo nível de qualidade, e a gente só espera que continue nesse nível, né? Não pode baixar a bola. Não pode, agora é desse nível para mais, então assim, tem que no mínimo manter. Agora, nós temos alguns detalhes que o Simon comentou lá no evento, tivemos uma breve sinopse lá da Yuan, mas não é nada que revele o plot, mas alguns elementos que a gente pode meio que juntar com as coisas que a gente comentou lá no passado. A primeira coisa é que nós teremos um desfecho para Void Night Santaura, aparentemente logo de cara, né? É, eu fiquei com a sensação de que ia ser, assim, no primeiro ou segundo episódio, já da segunda temporada, algo que eu acho, assim, nossa, a gente já esticou isso a primeira temporada inteira, precisa resolver. Então a gente termina a temporada com ela ainda viva no tubo, um tubo danificado, mas ela viva, e o capacete do Void Night quebrado e ele provavelmente se recuperando ali daquela batalha no final da primeira temporada. Essa primeira temporada não mostrou exatamente o que é que significa a relação desses dois personagens. Muitas especulações ao longo da temporada são um casal, são irmãos, são namorados, qual a relação entre eles dois? Será que o Void Night trabalhava para Santaura previamente? Ela é a grande vilã e o Void Night é só um vassalo dela? Existe essa possibilidade também, você não acha? Existe essa possibilidade, assim, ela não tem cara, mas a gente sabe que a aparência se engana, inclusive a gente tem aí o Slider para justamente provar isso na temporada. Então pode ser que nesse tempo todo ela tenha essa aparência de anjinho, né? Porque a gente tem essa ideia meio errada, né? De todo mundo que é loirinho, é bonzinho. E não é. Uma coisa que eu pensei agora, quando estava conversando, a gente sabe que os pais da Miriam desapareceram, né? Mas e só se o pai dela desapareceu e foi corrompido por ser que é a Santaura, né? E ali ele só está hipnotizado e está trabalhando para ela, enfim, pode ter acontecido isso no passado? Pode ser que eles tenham encontrado ela nesse estudo, nessa área secreta que eles trabalhavam, que a gente sabe que eles trabalhavam ali naquele lugar onde o Void Night fica, aquela base, era um laboratório. Provavelmente o pai da Miriam e a mãe eram cientistas, algo do tipo. E se, né, aquilo ali aconteceu um acidente, a mãe dela acabou morrendo e ele acabou afetado de alguma forma e eles estavam exatamente estudando aquele ser naquele tubo e ele ficou apenas com a ideia fixa de que ele precisava salvá-la ou tirar do tubo sem exatamente saber qual é a consequência daquilo. E aí, Ana, entra outro detalhe legal que você comenta isso da Santaura ser uma vilã, né? Porque a gente viu imagens que saíram aí de gravação também do escritório da equipe da Hasbro é que nós teremos a presença de uma vilã nessa segunda parte. É sempre de costume, nas temporadas da Nelsaban, e parece que eles adotaram isso, na Hasbro, e tem um outro vilão na segunda parte, né? Tivemos isso em praticamente todas. Samurai teve os Andres, na segunda teve o C-Rator, tivemos isso também em Ninja Steel e tal. E agora parece que vai se repetir. Em Dine of Fury vai aparecer a contraparte americana da Madame Noir. Isso, uma vilã de Toki Uja que inclusive já... O hall de vilão de Toki Uja é tão bom que Power Rangers já usou praticamente todo em outras temporadas. E isso é muito triste porque acaba excluindo, acho que, os Rangers já aparecerem em adaptação de série de TV. Eu ainda tenho, assim, no meu coração, talvez, sem uns quadrinhos, talvez. Mas enfim, tem essa personagem que é uma vilã dessa série e está, vamos dizer, numa impressão na sala lá da produção? Exatamente. Será que ela é a Santaura? Será que a Santaura vai adquirir essa forma? Ou ela será um vilão à parte e nós teremos o núcleo de Void Knight e Santaura meio que descanteio, não sendo mais o núcleo principal de vilão? Eu acho que assim que ele conseguir reviver a Santaura, eu acho que ela vai descartar ele. E aí a gente vai, sei lá, descobrir de alguma forma, vai cair o capacete ou ele não vai mais usar o capacete. E aí a Milha ou o Pop-Ops vão identificar ele e vão tentar ajudar. Outro ponto importantíssimo que o Simon comentou é que nós teremos o destino de Hathcon sendo revelado. Onde está o povo? O que aconteceu? Mais sobre o passado, tanto de Aion quanto de Zayto. Eu acho que muita gente está esperando mais respostas sobre esse núcleo. Com certeza e inclusive precisamos, né? Você não traz toda uma mitologia de um planeta e dois personagens principais da série, né? De toda essa história sem contar a história. Precisa contar a história. A gente já viu alguns flashbacks de Hathcon, mas a gente precisa entender exatamente o que aconteceu. Eu, sinceramente, se tiver alguma ligação com os eutarianos, eu vou morrer de felicidade deles fazerem essas coisas. E eu acho que a gente vai ter tudo explicadinho. Até porque nosso queridíssimo Simon, né? Nosso querido produtor, ele falou que tinha material suficiente sobre Hathcon e sobre o nosso Ranger Vermelho pra fazer uma série só sobre ele. Agora lembra de um detalhe que a gente comentou lá no início dos reviews? Inclusive foi você que falou, a gente, ah, qual o destino de Hathcon? O que será que aconteceu com o planeta? A gente teve duas opções. O planeta continua existindo, só que está bem evoluído. Por isso, Zayto não conseguiu contatar eles por causa do idioma que mudou e tal. Mas você também tinha outra teoria, né, né? Que aconteceu do povo se espalhar em colônias espaciais, assim como rolou com o K-35, né? Sim, isso pode ter acontecido. Pode ser que após lá a destruição... Porque a gente tem que lembrar que o Zayto e o Ion saíram do planeta num momento de calamidade. Eles foram transportados ou resolveram pegar uma nave e seguir as Sporex até a Terra pra não permitir que o ataque fosse feito a qualquer outro planeta, que no caso foi o nosso. Mas o planeta deles não estava, assim, numa condição muito boa. Então a gente não sabe se todo mundo precisou simplesmente fugir e, enfim, se espalhar e ter aquele lance igual o K-35, cada um num cantinho aí até que fosse seguro o suficiente pra voltar ou não. Nunca mais eles voltaram. Essa é uma ótima possibilidade. Agora chegando em dois pontos que eu acho que são cruciais para a mitologia, tanto da temporada quanto da franquia como um todo. O Simon também conversou em rede social e acho que ele comentou também no painel, mas em rede social com certeza porque ele postou e ele tweetou, a Mestre Verde terá um papel muito importante ainda em Dino Fury. Sabemos que essa personagem já apareceu em flashback. Ela apareceu pro Ion graças ao Prisma. O Prisma trouxe ela basicamente pra saber onde o Ion tava submerso, né? E Ion você tem um papel muito importante na batalha contra Lord Zayto. Por isso você está livre aí para lutar. Você acha que o papel da Mestre tem algo maior ainda, que vai ter um significado muito grande nessa segunda parte? E você esqueceu que ela apareceu no último episódio pra falar pros Vrenjas. Vocês estão achando que acabou? Vocês estão achando que vocês vão descansar? Não acabou. Aqui tá seus poderes, tá tudo de volta e vão trabalhar porque o mal ainda está por aqui, né? Eu acho que o papel dela vai ser sim muito importante. A sensação que eu tenho é que ela tem uma ligação com a Terra Especial. Não sei dizer se tem mesmo ou não, mas eu sinto que ela tá sempre aqui como se fosse uma protetora ou como se a Terra... O Gaia, né? É, como se a Terra fosse, assim, um planeta que atraísse muitas coisas relacionadas à rede de morfagem, né? A gente teve o Cristal Zell aqui no nosso setor. Zordon, que é um grande guerreiro nessa luta, né? De proteção envolvendo a rede de morfagem. Isso não é novidade, né? A gente tem um mestre ligado a um planeta, ao universo, porque lá atrás o Pretor, ele ficou encarregado do planeta de Cristal Zell lá em Beyond the Grid, né? Não seria nenhuma novidade dentro do canon de Power Rangers, né? Exatamente. E tem um lance também muito bacana, é que em Power Rangers se criou um culto em cima da cor verde, né? A cor verde sempre foi importante na franquia, né? Tome, a vela verde, o cristal verde do caos, né? Trek, o Psycho Ranger verde, agora Mestre Verde. Então, tem algum lance envolvendo essa cor no universo regular, você não acha? E fora que a Izzy tá recebendo um destaque muito grande, né? Eu acredito que nas duas temporadas. Então, mais uma coisa aí, também ela é verde. Será que a Mestre Verde tem um papel importante com o nosso planeta? Deixa aqui na seção de comentários com a hashtag Squad do Poder, porque falta um último ponto importante. Eu sei que esse aí é o ponto que trouxe muita gente que tá afastada da franquia pra acompanhar a Dino Fury, né? Que é Lord Zed, né? Ele apareceu lá no episódio 14, foi trazido de um ponto do tempo. O Simon comentou, Ana, ele confirmou lá no painel que esse Lord Zed, ele foi retirado de um ponto do tempo, onde ele era muito mal, tá? Então, ele está aqui no nosso tempo, nos dias atuais, livre, leve e solto. Será o vilão principal da segunda temporada? Com certeza absoluta. Eu acho que a fala da Mestre, voltando um pouquinho pra ela, a Mestre Verde, falando pro Ion que o Ion teria um papel muito importante na luta contra Lord Zed e eles terminam a temporada sem lutar contra Lord Zed e isso quer dizer que Lord Zed com certeza volta pra segunda temporada pra poder ter esse momento importante. E eu acho que o que é importante é que eles precisam tirar a Lord Zed do tempo atual e retorná-lo para o passado. Ana, seria louco se a força do tempo aparecesse levar a série. Nossa, isso ia ser muito bom. Não sei se vai rolar, mas assim, por que a gente comenta que ele vai ter um grande destaque na temporada? Porque eu não acho que a Raspberry ia fazer uma fantasia do zero e o Lord Zed pra usar no episódio de Halloween que a gente teve e em mais um episódio de Halloween na segunda temporada. Não faz sentido, pelo menos pra mim. Também não faz sentido pra mim eles lançarem um capacete em tamanho real, né, igual esse aqui pra vender do Lord Zed. Também não faz sentido ele estar sendo altamente explorado nos quadrinhos. E nem mudarem as redes sociais todas para Lord Zed também, né, vai aparecer aqui na tela. A Hasbro mudou praticamente tudo pra Lord Zed. E a gente tem que lembrar, gente, que Lord Zed foi o primeiro vilão original de Power Rangers, né, foi a primeira vez ali que os desenhistas, produtores e tal se uniram para criar um vilão que não existia na versão japonesa. Então, assim, é icônico demais. E fora que os caras acertaram em cheio. Um visual bizarro, assustador. Ele era tão medonho. Isso a gente pode dizer com maior tranquilidade. Somos crianças aí dos anos 90, acompanhamos na época. Ele era tão assustador que os pais lá nos Estados Unidos pediram, ligaram, mandaram carta para a Saban, falando assim, olha, tá um pouco demais, vocês precisam dar uma diminuída no tom, né. E aí a gente teve todo aquele arco da Poção do Amor, onde ele meio que casou com o Rita e virou um casal de comédia. Porque estava muito horripilante para as crianças. E agora a gente tá tendo esse Zed horripilante em Dino Fury, né, Ana? É, exato. E ainda falta ele encontrar o cajado dele que tá sumido, né. Então vai ter alguma resolução na segunda temporada. Sumido não, ele tava com o Scrozzle em algum lugar aí, né, eu não sei onde é que o Scrozzle deixou isso. Se depois que ele foi capturado, né, na Grid Battle Force ele falou em algum momento, olha, aquela caixa cheia de material está em tal lugar e a Grid Battle Force foi lá e pegou aquilo. Então a gente sabe que a Comandante Shaw tá envolvida na segunda temporada de alguma forma, então pode ter ligação com o Lord Zed. E uma coisa muito importante, gente, que a gente precisa parar pra pensar, é que sim, o pessoal da série e dos quadrinhos devem estar conversando sobre esse personagem, justamente nesse momento onde ele tá sendo tão, assim, desenvolvido. Na verdade, está sendo desenvolvido, ponto, né. E esse momento do tempo onde o Lord Zed está sendo retirado, provavelmente pode aparecer nos quadrinhos e ser referenciado como um momento que ele desapareça. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Porque se ele tá em Dino of Fury, isso já aconteceu, já era pra ter acontecido. Isso, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. A gente sabe pela aquela historinha que a gente já comentou um milhão de vezes aqui no canal, né, do irmão de Goldar e Goldar, né, que chegam e é bem recente quando o Lord Zed ainda está iniciando. Então eu acredito que é ou antes ou depois, um pouquinho depois daquela história que ele vai retirar do tempo, que é ali onde ele tá mais perverso de todos, né. Olha aí, Ana, teorizando mais uma vez, aproveitou pra um vídeo de teoria para teorizar mais ainda, mas a conversa continua com você que tá do outro lado. O que é que você acha que vai rolar nessa segunda temporada? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder e é óbvio, gente, saindo mais material da segunda temporada, iremos comentar aqui, teorizar com vocês, seja aqui ou nas redes sociais também, né, Ana? Sim, às vezes os surtos acontecem na rede social, não dá tempo de chegar pro canal, assim, de primeira. Mas se for uma teoria fortíssima, um babado forte, a gente faz um vídeo especial. E também não esquece de conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Você pode encontrar o link tanto aqui na descrição quanto no nosso site, que é o megapowerbrasil.com, onde tem bastante coisa do universo de Power Rangers. O Apoia-se, galera, onde você pode ajudar a transformar o Megapower em um projeto virtual para um projeto físico muito maior, né, Ana? Exatamente, gente. Nosso objetivo é sair, né, desse espaço um dia e ir pra um estúdio, fazer uma coisa muito maior, então, com o apoio de vocês e o nosso trabalho aqui desse lado também, que não para, tá? A gente espera conseguir isso, então pense em fazer parte desse time. É, um time muito bacana, onde o Bruno Rodrigo Lins e o Rafael de Paula já fazem parte, vem fazer parte você também. É isso, galera. Nos vemos muito em breve. E que o poder o proteja. Então, vamos lá.